Fala galera, aqui quem fala o Vagabos Manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite e gurizada nesse vídeo eu vou estar comentando sobre o último teaser anunciado pela época que já tá aparecendo aí na tela pra vocês, nem sei se dá pra chamar isso aqui de teaser porque é a arte oficial da próxima temporada, tá ligado? E a gente pode ver no canto direito ali embaixo que o nome oficial então da temporada 2 é Lendas Imortais. Antes de eu falar alguns detalhes aqui dessa arte, que inclusive já quero adiantar que eu não gostei de algumas coisas lembre-se de comprar o novo passe apoiando algum criador, né? Se você escolher apoiar aqui o canal utilizando a tag Vagabito ia agradecer muito aí de coração, vocês não fazem ideia como isso ajuda bastante a gente mas não deixe de apoiar algum criador, se você escolher aqui o canal, claro, ia ficar muito feliz, tá manos? Enfim, primeiramente eu quero falar das três skins que aparecem no centro da tela que é o Zeus, o Hades e a Afrodite, que já tinham aparecido nos teasers, né? Que pelo jeito vão ser as três principais skins, não sei, né? Mas realmente as skins estão muito lindas na minha opinião, essas três. Eu sei que eu vi muitas críticas ao Hades principalmente, mas eu gostei da skin dele, sendo bem sério achei diferenciado, a Afrodite nem se fala, achei a skin muito linda e o Zeus eu também achei sensacional eu também vi algumas críticas ao Zeus, mas agora dá pra ver ele um pouco melhor e eu já vi muita gente mudando de opinião, porque de fato no teaser não dava pra ver com muita clareza agora o pessoal viu melhor e já tá gostando mais do Zeus, tá ligado? A gente pode ver inclusive na mão dos personagens alguns novos itens, né? Novas armas, quem sabe itens míticos chegando ali na mão do Hades, na mão do Zeus tem alguns itens que tem relação com os próprios personagens, então talvez seja tipo aquela temporada da Marvel onde cada personagem vai ter um poder mítico, alguma coisa assim, não tenho certeza, mas é isso que dá pra entender que tá na mão deles, inclusive também tem outro personagem segurando outra parada que pode ser um poder que eu já vou comentar, mas eu quero falar agora do mapa, a gente pode ver que no lado esquerdo tem um local no mapa e no lado direito tem outro local que aparentemente vão ser os principais novos locais chegando na temporada 2 o do lado direito me parece ser mais com aquele tema realmente, tipo aquelas paradas gigantescas, né? tudo mais da mitologia grega e tudo, que eu acho isso bem legal, bem bonito e do lado esquerdo uma espécie, digamos que local maligno, não sei, mas é o que dá a entender porque a gente pode ver que o clima tá mais a isso, né? tem alguns lobos ali, inclusive a gente pode ver um chefe aparentemente lá atrás que também tem uma aparência de lobo, né? de cachorro no geral, que é o que tudo indica, é o cérebro eu só não confirmo 100%, porque não dá pra ver com muita clareza mas pelo jeito sim, né? tem lobo ali, é uma skin de lobo, cachorro, enfim, deve ser o cérebro acho que não tem muito mistério, mas um personagem chegando e quem sabe além de chefe, ele também seja uma skin do próximo passe de batalha e além disso, nesse lado esquerdo, agora vem a crítica que eu tenho pra fazer Epic Games eu sabia que eles iam vacilar porque, mano, a gente pode ver ali a skin do Gluposo que está vestido de Poseidon e não, provavelmente não vai ser uma skin de loja eu tenho quase absoluta certeza que vai ser uma skin de passe de batalha ou seja, esse personagem é pra representar o Poseidon e, manos, eu acho isso muito vacilo, tá ligado? porque, tipo assim, os outros deuses ali estão representados muito bem aí a skin do Poseidon, eles fazem uma skin zoeira o que pra mim não faz sentido, tá ligado? tipo, eu acho que esse passe deveria ser todas as skins realmente os deuses como a gente conhece e tudo eu acho que ia ficar mais legal fazer uma skin zoeira nesse passe acho que não combinou principalmente porque está tirando com a cara do Poseidon, tá ligado? convenhamos o Gluposo ali de Poseidon, meu Deus do céu coitado da galera que é fã do Poseidon que vai ter que lidar com isso claro, né, que isso aqui não é confirmado também como eu disse, há possibilidade de ser um estilo do Gluposo não, estilo não, porque é uma skin de passe, né? mas ser uma nova versão dele chegando na loja pra gente comprar, né, com o tema da temporada é possível mas como é a arte oficial da temporada eu acho que ali está mostrando uma skin de passe de batalha mesmo né, mas enfim falando do que ele está segurando na mão a gente pode ver ali, né, o item do Poseidon ou seja, como eu falei assim como Hades, os Zeus estão segurando itens com temática dos personagens talvez esse do Poseidon seja mais um item mítico pode ser picareta também mas eu acho que não acho que são itens diferenciados chegando na Loot Pool da próxima temporada que com certeza vai ser muito interessante porque eu gosto bastante quando tem esses itens com temática das skins do passe de batalha que a gente vai interagindo, né, ao longo de toda temporada mas também tem outra skin do passe, né agora indo pro lado direito a gente pode ver voando ali no planador, né, nas Adelta enfim, a skin da Artemis aparentemente Artemis também, tipo, não dá pra ver 100% mas já vi muita gente reclamando que parece ser uma skin do jogo só que no formato da Artemis vou dizer assim tipo, eles colocam uma roupinha, né pra ficar mais parecida com ela não sei, não dá pra cravar porque realmente não dá pra ver o rosto aí da personagem assim como o Gluposo que realmente é uma skin que já tem no Fortnite é uma skin zoeira e eles vão fazer o Poseidon em cima dele Artemis eu não tenho certeza mas existe sim essa possibilidade de ser uma skin que já apareceu no jogo uma skin genérica, vamos dizer assim só com uma roupa diferente porque dá pra ver que eles deram ênfase nesses três personagens do centro o Zeus, o Hades e a Afrodite esses sim são personagens criados do zero vou dizer assim então talvez foi por causa disso que eles deram ênfase a eles e os outros digamos que são re-skin ali dando só uma modificada na roupa e isso realmente prejudica bastante na minha opinião a qualidade do passe de batalha e lá no fundo a gente pode ver também o Peixoto, né naquele formato que já tem no jogo então acredito que não seja aí uma nova skin chegando não enfim, rapaziada tá aí a minha crítica a esse passe de batalha que aparentemente vai ter o Poseidon Gluposo vai ter Artemis também meio que re-skin ali e vamos ver, né o Cerebro aparentemente vai ser uma skin diferenciada então acho que vai ser bem legal mas ele aparece de longe sendo um chefe pelo visto ali no mapa então talvez ele chegue sendo a skin extra aí da temporada é possível também mas mesmo assim acho que é legal essa ideia do Cerebro chegar como skin na temporada 2 enfim, rapaziada comentem o que vocês acharam tudo que eu falei aqui claro, não é 100% confirmado o Gluposo ali pode ser apenas uma skin de loja pode ser que chegue realmente o Poseidon Epic Games quer dar uma trollada aí na comunidade mas eu não gostei disso vou ser sincero se isso realmente acontecer eu não gostei e aquela famosa pisada na bola da Epic Games é como eu sempre falo tudo tava perfeito demais óbvio que a Epic Games ia pisar na bola mas isso é na minha opinião, né tipo, talvez muita gente gostou aí do Gluposo no formato Poseidon e tudo mais mas enfim, né só comentando a minha opinião o que importa é a gente debater a respeito da próxima temporada mas o resto, né tirando essa parte aí as três skins ali do centro achei bem legal os itens míticos chegando com relação aos personagens aparentemente vão ser muito legais também né a gente interagir com os itens eu acho isso muito show, tá ligado assim como teve na temporada da Marvel e tudo mais a temporada dos agentes também que tinha um item mítico pra cada personagem e um mapa, né a gente pode ver dois locais importantes pode ser que tenha outras mudanças também, mas a princípio só essas que a Epic Games mostrou pra gente comenta aí o que você achou dessa arte oficial se foi dentro da sua expectativa se a Epic Games deu uma pisada na bola aqui e você não gostou de alguma coisa ou se você realmente já está muito hypado tá tudo perfeito pra você pode deixar aí embaixo nos comentários e só um detalhe importantíssimo também que eu quase tava esquecendo de falar a gente pode ver que a Afrodite ela está usando asas também e aquelas asas que apareceram no teaser e com certeza isso não é asa delta é um item mítico chegando também porque a gente pode ver que todos os personagens estão segurando algum item mítico né, um item diferenciado então essas asas acredito que vai estar chegando aí na Loot Pool né, a gente poder voar com ela e tudo acho que vai ser bem interessante pra movimentação também enfim se você gostou deixa o likezão aí porque não custa nada e me ajuda muito e claro né mande aí pros seus amigos que estão hypados aí pra próxima temporada já pra dar uma olhada aqui nessa arte oficial da temporada 2 e comentar o que achou também então é isso manos aquele abraço se vemos no próximo vídeo valeu falows e eu fui